Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver... Entrada em domicílio sem mandado anula prisão em flagrante. Furto qualificado não tem aumento de pena por crime praticado durante a noite. E mais, previdência privada aberta deve ser partilhada na separação do casal. O STJ Notícias começa agora. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão que colocava em risco financiamentos do Banco do Brasil destinados a produtores rurais. Quem tem mais informações é a repórter Lia Mara Mendes. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que impedia novas contratações de financiamentos subsidiados pelo Banco do Brasil destinados a produtores rurais do ramo da avicultura. O caso envolve uma associação de produtores que questionou na Justiça as regras da concessão de algumas linhas de financiamento subsidiadas pelo Banco do Brasil. A associação solicitou que fossem observadas as disposições previstas na Lei 13.288 de 2016 para a concessão do crédito. A sentença foi parcialmente favorável aos produtores, determinando que o banco seguisse as regras previstas no artigo em questão sob pena de nulidade dos contratos firmados. Na apelação, foi concedido a liminar que determinou a suspensão de novas contratações de financiamento da avicultura integrada até a adequação do financiamento às exigências previstas na Lei 13.288. O banco recorreu ao STJ pedindo a suspensão da liminar. O ministro Humberto Martins deferiu o pedido da instituição financeira. Ele ressaltou que, ao suspender as novas contratações no regime existente, a liminar colocou em risco a atividade agrária, sendo necessária suspendê-la até o trânsito em julgado da ação que questiona as regras desse tipo de financiamento subsidiado. A causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime. Esse é o novo precedente fixado pelos ministros da terceira sessão. Quem explica a tese é o repórter Rafael Porfírio. A fixação da tese em julgamento de recursos especiais repetitivos, tema 1087, marca uma mudança de posicionamento jurisprudencial no STJ. Agora, o entendimento firmado pela terceira sessão é de que a causa de aumento da pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime. O relator dos recursos repetitivos, ministro João Otávio de Noronha, explicou que em 2014 o STJ, seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, passou a entender que a causa de aumento do parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal sobre o furto noturno é aplicável tanto à forma simples quanto à qualificada do delito de furto. Essa orientação era vigente no tribunal até o momento. O ministro João Otávio de Noronha apontou que o parágrafo 1º se refere à pena de furto simples e não à do furto qualificado. Noronha argumentou que o furto cometido à noite gera acréscimo de um terço na pena e, se fosse possível a incidência dessa majorante no furto qualificado, haveria aumentos excessivos. João Otávio de Noronha apontou ainda que a aplicação da majorante do período noturno levaria sanção maior que a do crime de roubo, no qual não se protege apenas o patrimônio, mas também a integridade corporal da vítima. Agora, os tribunais de todo o país vão poder aplicar o precedente qualificado em casos semelhantes. Não havia determinação de suspensão de processos com a mesma controvérsia. A sexta turma aplicou o princípio da insignificância e trancou a ação por venda irregular de dois bilhetes do metrô. O colegiado trancou a ação penal contra um homem acusado de estelionato por vender duas passagens de metrô em São Paulo por preço abaixo da tarifa. De acordo com a denúncia do Ministério Público, ele adquiriu os bilhetes por meio do cartão estudantil dos filhos por R$ 2,15, que seria metade do valor integral. Com a venda de cada passagem por R$ 4,00, ele supostamente causou prejuízo de R$ 4,30 à empresa de transporte público. A defesa pediu a aplicação do princípio da insignificância, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou abescorpos, sob o argumento de que não seria insignificante vender passagem mais barata em prejuízo do serviço de transporte público, e invocou a súmula 599 do STJ, que dispõe que o princípio é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Ao analisar o caso no STJ, a relatora do recurso em abescorpos, ministra Laurita Vaz, explicou que o princípio da insignificância ou da bagatela é aplicável quando se evidencia que o bem jurídico tutelado sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. A relatora lembrou ainda que no Supremo Tribunal Federal prevalece a orientação de que o cometimento de conduta em prejuízo da administração pública não impede a princípio a incidência do princípio da bagatela, pois devem ser avaliadas as especificidades do caso concreto. Em outro julgamento, a sexta turma concedeu abescorpos e anulou o flagrante obtido por policiais que forçaram a entrada em uma casa alegando terem visto arma e drogas. No abescorpos, analisado pelos ministros, nos autos consta que após uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas, os policiais foram ao endereço e abordaram o acusado na saída da residência, encontrando com ele quase 3 mil reais em dinheiro. Os agentes afirmaram ter visto durante a abordagem, pela porta entreaberta, uma arma de fogo e os entorpecentes sobre uma mesa, o que motivou o ingresso no domicílio, onde disseram ter encontrado também uma balança de precisão e mais dinheiro. Para os ministros da sexta turma, a dinâmica dos fatos leva à conclusão de que só seria possível essa confirmação se os policiais já estivessem dentro da casa. Os ministros destacaram que, embora os policiais tenham encontrado itens que identificassem a traficância no local, foi comprovado nos autos que eles não fizeram investigação prévia para averiguar se a denúncia era atual e robusta. Por isso, a sexta turma concedeu abescorpos para anular o flagrante. Também foi reconhecida a nulidade das provas e a prisão preventiva foi revogada. O relator, ministro Sebastião Reis Jr., destacou que, ao contrário do entendimento das instâncias ordinárias, não ficou demonstrado nos autos que a suspeita dos policiais tenha sido devidamente justificada. O ministro explicou que o objetivo de combate ao crime não justifica a violação virtuosa da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Do mesmo modo, a apreensão de drogas e arma não legitima a ação policial à margem da Constituição. E a quinta turma reafirmou jurisprudência, segundo a qual a teoria do juízo aparente é aplicável para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial, quando autorizadas por magistrado aparentemente competente. Entenda. O colegiado julgou um recurso que teve origem em investigação de supostos desvios de recursos públicos em contrato de gestão firmado entre uma organização social e um município em Goiás, para que a entidade administrasse um hospital municipal com recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo os autos, durante o inquérito, a Polícia Civil pediu a quebra de sigilo fiscal e de dados, interceptação telefônica, sequestro de bens, busca e apreensão e prisão preventiva. A prisão foi indeferida pelo juiz e as outras medidas foram cumpridas pela polícia. Um dos investigados, em habeas corpus, junto ao Tribunal de Justiça de Goiás, alegou a incompetência da Justiça Estadual para a aplicação das medidas cautelares. Sob o argumento que as verbas transferidas pelo SUS são federais, o que determinaria automaticamente a competência da Justiça Federal. O pedido não foi conhecido pelo Tribunal Estadual, que indicou que não seria o habeas corpus um meio adequado para discutir a questão. No STJ, o relator do recurso ordinário em habeas corpus, ministro Ribeiro Dantas, ponderou que, de fato, a jurisprudência do STJ tem entendido que a ocorrência de desvio de verbas do SUS é de competência da Justiça Federal, tendo em vista o dever de fiscalização e supervisão da União nesse caso. Entretanto, o ministro destacou que, ainda que se reconheça a incompetência do juízo estadual, os atos processuais até então praticados devem ser avaliados pelo juízo competente. Ribeiro Dantas citou precedentes do Supremo Tribunal Federal, de que, devido à aplicação da teoria do juízo aparente no processo investigativo, as provas colhidas ou autorizadas por juízo, aparentemente competente à época da autorização ou da produção, podem ser ratificadas posteriormente, mesmo que se reconheça a incompetência do juízo. Seguindo o voto do relator, a quinta turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário. Já a segunda turma afirmou o entendimento de que não há incidência de imposto de renda sobre juros de mora devidos por atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Inicialmente, o Recurso Especial da União foi provido para se reconhecer a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes dos valores recebidos por reclamação trabalhista. Porém, interposto o recurso extraordinário pela outra parte, a decisão foi sobrestada aguardando a conclusão do tema 808 do Supremo Tribunal Federal. O relator no STJ, ministro Francisco Falcão, destacou que o STF, naquele tema, fixou a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Definiu também que esses juros visam principalmente recompor perdas. Isso porque o atraso faz com que o credor busque meios alternativos que atraem juros, multas e outras despesas ou preços mais elevados para atender necessidades básicas de si ou da família. A segunda turma do STJ, em juízo de retratação, firmou o mesmo entendimento, negando o provimento ao recurso especial da União. Valor de previdência privada aberta deve ser partilhado na separação do casal. O entendimento é da terceira turma. Por maioria de votos, a terceira turma do STJ firmou o entendimento de que o valor existente em previdência complementar aberta, nas modalidades PGBL e VGBL, deve ser partilhado na separação do casal. Em fevereiro deste ano, a quarta turma havia adotado posição no mesmo sentido. Na época, o colegiado, ao analisar a dissolução do casamento com a morte de ambos os cônjuges, entendeu ser necessário colacionar no espólio os valores existentes na previdência privada aberta. No julgamento da terceira turma, prevaleceu o voto da ministra Nancy Andrigui. Ela destacou que o regime de previdência privada aberta é distinto da previdência fechada e que o hipotético tratamento diferenciado entre os investimentos realizados em previdência privada complementar aberta, que são incomunicáveis, e os demais investimentos comunicáveis possuiria uma significativa aptidão para gerar profundas distorções no regime de bens do casamento, uma vez que bastaria ao investidor direcionar seus aportes para essa modalidade para frustrar a ameação do cônjuge. A primeira sessão definiu que cálculo da aposentadoria deve considerar contribuições em atividades concomitantes, respeitado o teto. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1070, a primeira sessão do STJ definiu que após o advento da Lei nº 9.876, de 1999, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias, por ele vertidas, ao sistema, respeitado o teto previdenciário. O relator, ministro Sérgio Cuquina, apontou que a discussão consistiu em definir a aplicabilidade do artigo 32 da Lei nº 8.213, de 1991, frente às alterações legislativas na forma de cálculo do salário de benefício do segurado que exerceu atividades concomitantes, sobretudo aquelas trazidas pela Lei nº 9.876, de 1999. De acordo com o ministro, o objetivo era impedir que às vésperas de implementar os requisitos necessários à obtenção do benefício, o segurado exercesse um segundo e simultâneo emprego, apenas para obter uma renda mensal mais vantajosa, porque seriam considerados os últimos salários de contribuição. Mas Sérgio Cuquina destacou que a alteração trazida pela Lei nº 9.876, de 1999, deu novos contornos à metodologia de cálculo e passou a considerar todo o histórico de contribuição do segurado, com a ampliação do período básico. E o nosso programa fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!